Olá, qual o seu nome? Oi, meu nome é Júlia Nascimento de Equipe. Júlia, você é estudante aqui na Brown do Brasil, você vai fazer medicina, certo? Certo. Por que você escolheu estudar em uma universidade americana? Porque lá nos Estados Unidos eu acho que eu vou ter muito mais oportunidades nessa área da medicina e lá a medicina é muito mais reconhecida que aqui no Brasil. Entendi. E depois que você se formar, tem algum problema se você quiser trabalhar aqui no Brasil? Como que é? Não, só para trabalhar aqui você só tem que fazer uma prova que chama Revalida e aí se passar seu certificado é reconhecido. Diretamente, fácil. Ah, que ótimo. E qual a diferença do curso lá para o curso aqui no Brasil? A diferença é que lá são mais anos porque primeiro você tem que fazer um curso ou na área da medicina, que seria biologia ou química, ou fora mesmo. e depois você tem que fazer a med school, que são mais três ou quatro anos, dependendo da faculdade. Você acha que é um curso mais completo? É mais completo. E também te dá um tempo de escolher exatamente a especialidade que você quer, né? Também se é realmente a medicina que você quer, porque às vezes a pessoa entra na faculdade de medicina direta e acaba desistindo no meio, porque às vezes não é aquilo que eu queria. Exatamente. Então você tem mais tempo para escolher. Que ótimo, vai ser uma ótima médica.